A Corregedoria Nacional da Justiça realiza a primeira inspeção virtual da história do Judiciário Brasileiro. Esta foi a primeira inspeção virtual da história do Poder Judiciário. Direto do gabinete do STJ, a ministra Nancy Andrigui, Corregedora Nacional de Justiça, conversou com juízes das turmas recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na verdade, a Corregedoria com essa inspeção, a Corregedoria Nacional, ela não pretende e não vislumbrou nenhum desvio de conduta, nenhum atraso nos Juizados Especiais. Mas escolheu o Estado do Rio Grande do Sul, que sempre é pioneiro nas grandes ideias, para ser o projeto piloto dessa nova forma de inspeção. Antes, era preciso ir pessoalmente até os tribunais para conferir a organização e funcionamento dos serviços judiciais prestados à população. Havia gastos com deslocamento e hospedagem da equipe. Agora, com a inspeção virtual, não existe nenhum custo. De um lado fica a ministra Nancy Andrigui e do outro um juiz ou desembargador. Na de hoje, participaram dois juízes. Os processos são compartilhados na tela e podem ser vistos e analisados pelos dois lados. A ideia é que todas as inspeções sejam analisadas dessa forma.